1 Samuel capítulo 17 Nesta noite eu quero ministrar sobre algo, pra mim, poderoso Poderoso porque é a palavra de Deus Poderoso porque esta mensagem, ela é profética Diga para o seu irmão, esta mensagem é mais do que uma pregação É uma mensagem profética pra sua vida Por quê? Porque nessa história, Davi não é o ator principal Ele na verdade nem fazia parte do filme Na verdade ele nem estava listado no script do filme Na verdade, ele não foi escalado nem como ator coadjuvante Que é que num filme são aquelas pessoas que não estão listadas entre o papel principal E você precisa entender Por isso que eu disse que a palavra de hoje é profética Por quê? Põe a mão no ombro do seu irmão e diga pra ele Porque quando você nasceu O diabo disse Que você seria Nada mais do que um ator coadjuvante na vida Mas o Senhor Manda te dizer Que ele te levantou Para ser um ator principal Então, nesta noite eu quero ministrar sobre esse acontecimento Em que Davi não era o ator principal Ele chega na história Como alguns de nós Pelas lutas Pelas adversidades Pelas situações e eventos contrários Que possamos estar vivendo Lidando e enfrentando Como atores coadjuvantes Ou talvez Como meros figurantes Mas ele passa a ser O ator principal Deus o leva A esta condição Deus o leva A este nível Deus o leva A esta situação Sabe, querido? Eu não aguento mais ver o capeta O diabo Afrontando Por isso que este mês E no domingo de manhã Não falte Não apenas porque é a ceia Mas nós vamos começar uma campanha Poderosa De guerra De batalha espiritual Josué venceu 33 reis E o teu pastor Listou 17 principais E nós vamos atacá-los Ferozmente Este mês de junho A partir do dia 7 Em nome de Jesus Porque o diabo vem E afronta Viemos ao culto Ele afronta Saímos do culto Ele afronta Olha Olha a afronta 1 Samuel 17 Verso 10 Diz assim E acrescentou Eu hoje desafio As tropas De Israel Mandem-me um homem Para lutar Sozinho Comigo Ao ouvirem As palavras Do Filisteu Saúl e todos Os israelitas Ficaram Atônitos E apavorados E apavorados E é possível Que tenha gente Aqui nesta noite Filho e filha De Deus Vivendo Numa condição Assim Por causa De uma palavra Por causa De uma ameaça Por causa De uma sentença Por causa De algo Que o diabo Disse Que o diabo Falou Que o diabo Usou a boca De alguém Para falar Você está aflito Você está atônito Você está angustiado Você está desanimado Você está triste Você está desesperado Você está cabisbaixo Mas Deus Manda te dizer Nesta noite Que acabou Para o diabo Os demônios Vão ficar A pé Vão ficar A pé Achando Que assistirão A tua derrota Quando ele pensar Que vai ter vitória É a hora Que o Senhor Estará te levantando Com glória Poder Autoridade Unção E com a espada Que tu tens Nas mãos Que é a palavra De Deus E você De mero Coadjuvante De mero Figurante Vai terminar Essa guerra Como o ator Principal A vitória É tua O milagre É teu A bênção É tua O teu Deus Te ama Ele tem promessas Na tua vida Diga glória a Deus Bendito é o nome Do Senhor Aí diz o verso 20 Davi deixou O que havia Traz 22 aliás Davi deixou O que havia Trazido Com o responsável Pelos suprimentos E correu A linha de batalha Para saber Como estavam Seus irmãos Isso aqui Dá uma Só esta frase Esse texto Senhores E senhoras Pastores Já dá uma Mensagem fantástica Qual mensagem Pastor Davi não aceitou Ficar na arquibancada Tem muita gente Na igreja Que ela escolheu A arquibancada Viu querida irmã E não tem quem Atire da arquibancada Ela apenas Assiste Isso é um negócio Tão sério Tão forte Mas ao mesmo tempo Tão absurdo Veja Vai Você olha A final de um campeonato O último do Rio Que o Flamengo Foi campeão Tinha 70 mil Torcedores Lá E grita Mengo E grita o nome Do jogador E roda a camisa E balança a bandeira E tem bola E tem fogos coloridos Mas nenhum deles Entrou em campo Eles só torceram Pergunta o irmão do lado Quando é que você vai Entrar em campo Quando é que você vai Descer da arquibancada Quando é que você vai Sair da arquibancada Meu irmão Tudo bem que você Grita Tudo bem que você Glorifica Tudo bem que você Pula Tudo bem que você Fala em línguas Tudo bem que você Sapateia Ok Mas quando é que você Vai descer da arquibancada É o que diz o verso 22 No verso 22 Diz Que Davi entrega Para alguém O que ele havia trazido E corre Para a linha Da batalha A ordem do pai Era Pega isso aqui Leve aos capitães E pergunte a eles Como estão seus irmãos Mas ele fez diferente Entregou Como o pai mandou Agora eu não vou perguntar Para ninguém Como é que estão meus irmãos Eu não vou ficar Na arquibancada Eu vou descer E diz o texto Que ele correu Para a linha da batalha Aleluia Olha para o irmão De novo e diga Quando é que você vai correr Para a linha da batalha Meu irmão Diga O diabo quer te manter Na arquibancada Porque arquibancada Porque arquibancada tem conforto Arquibancada tem gente gritando Arquibancada tem barulho Arquibancada meu irmão É emocionante Arquibancada tem sorriso Só tem um detalhe Só tem uma diferença Entre quem está na arquibancada E quem está no campo Quem está no campo Recebe o troféu Quem está no campo Recebe a faixa de campeão Quem está no campo Recebe o prêmio Quem está no campo É ovacionado Seu nome vai para as páginas Quem está na arquibancada Está apenas no meio Da multidão Aí diz o texto Davi deixou O que havia trazido Como responsável Pelos suprimentos E correu para a linha de batalha Para saber como estavam Seus irmãos Enquanto conversava com eles Golias O guerreiro Filisteu de Gat Avançou Vem aqui três aqui Pastores Rapidinho Me ajuda aqui por favor Imagina Faz de conta que um de nós aqui É Davi E outros são os irmãos E a gente está E aí como é que você está Olha papai mandou notícias Papai mandou saber Como é que você está E aí E a guerra como é que está E eu penso que os irmãos de Davi Estão dizendo É rapaz Olha a guerra não está fácil não Mas e aí A gente vai ter vitória Não vai ter vitória De repente Aquilo que os irmãos Não contaram para Davi Ele fica sabendo Em loco Em loco Porque diz o texto Verso 23 Que como Que como de costume Como 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 já era o hábito Lá vem Golias E lança o desafio Só que tem um detalhe Obrigado Só que tem um detalhe Quando Golias lança o desafio É possível Que os irmãos de Davi Tenham dito para ele Vem 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 Vão 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 se esconder Vão se esconder Não Não Peraí Peraí Como é que é Vão se esconder